Nós oramos muito pela igreja perseguida e devemos continuar orando. Mais cristãos foram mortos no século XX, em razão de sua fé, do que nos 19 outros séculos somados. E no século em que estamos hoje, isso continua da mesma forma. Mas também devemos orar, além de orarmos pela igreja perseguida, devemos orar pela igreja seduzida. A igreja seduzida é um horror, porque dá falsa expectativa de que a pessoa está na igreja suficiente para a salvação. O fato de você estar na igreja não faz de você cristão, assim como o fato de você estar em uma garagem não faz de você um carro. Você é cristão ou não, dependendo do seu relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Aí muitas vezes uma igreja bota uma pessoa dentro dela, dando a falsa expectativa de que está tudo bem, na realidade ela está descendo a suave ladeira que levará para o inferno. O apóstolo Paulo diz, Existe em situação que é melhor que o cara estar no mundo do que numa igreja falsa. Por quê? Porque estando no mundo é mais provável que ele veja a absurdidade em que ele está inserido. E volte-se para Jesus Cristo do que está enganado numa falsa igreja. Meu Deus. Pois é.